Governo reduz para 1,6% previsão de alta do PIB em 2019 e libera 1 bilhão e 587 milhões de reais para o Ministério da Educação. Ao contrário do que era esperado, o anúncio da revisão da expectativa para o PIB não veio acompanhado de um novo contingenciamento de gastos para a pasta. Na verdade, acabaram cedendo um pouquinho as pressões todas que nós tivemos em relação ao contingenciamento das despesas para a educação. Você sabe exatamente qual vai ser o destino desse novo aporte de recursos. Agora, vale lembrar que o governo está trabalhando ainda com a projeção de crescimento acima da média do mercado, que já cortou para pouco mais de 1,2% e ainda com viés de baixa. Então, podemos ter novos cortes das projeções do governo e, consequentemente, novos ajustes na gestão das finanças, nessa questão toda de contingenciamento. Augusto Nunes, bom dia. Bom dia, bom dia aos companheiros aqui do estúdio, bom dia ouvintes e espectadores do Jornal da Manhã. Eu queria só sublinhar o que disse a Denise. O importante é ver a destinação dessa verba liberada, né? Porque o problema é o mau uso do dinheiro. Não falta tanto dinheiro assim para a educação e para a saúde, sobretudo. O problema é o desperdício e a destinação errada das verbas.